MFTF é o que é um banizão. Olha lá, ainda tem skin, cara. Ainda tem skin. Olha esses decks, senhoras e senhores. Que nem área, mano. Ainda tem skin. Eu tava doente, mano. Fiquei uma semana meio doente, por isso que eu dei uma sumida. Eu quero chuva, MFTF. Cara, é verdade. Dá pra fazer com o Jack mesmo. Ih, será que é gosto isso aqui? Olha lá, o cara já tá me com medo, já, pô. Olha lá, aí o cara tem até emotes do Kenny, pô. Aí os cara, o cara foi um tryhard, mano. Diário Kenny, mano. O cara aí. O cara tem até emotes, ó. O cara tem até emotes, aí não tem como, cara. O cara tem até emotes. Olha, o Jack chegou, vamos ficar dando um banizão no cara, né? Esse cara é interessante. O guard aí é foda, mano. Aí não tem como, cara aí. Eu vou dar. Agora, Vou tomar esse gohard aí, não vou deixar ele bater, não. Tem que passar, pô. Já o pensou, dou agora ou não? Ah, mano, brincadeira, velho. O cara tem uma disciplina, mano. Tipo, no céu, saiu até que, é... O maluco meteu uma disciplina aí, pô. Isso aqui ele não pode blocar com a área, não. Hum, o aluno em treinamento, caraca. Isso aqui foi bom, já. Isso aqui foi bom, esse menino aqui, pô. Pô, isso aqui foi bom pra caramba. Ele não pode blocar com a área, isso aqui não. É, isso aqui cresce, né? Ganha três já tá quando é blocado. Isso aqui, ó. Fala do menino aí, pô. Ó, vamos dar as girelas agora, pô. Olha lá, esse aqui tá de base, pô. Ó, já foi, já foi, toma. Ó, na próxima a gente vai começar a fazer o combo aqui do Jack com o macacinho aqui. Vamos sacar esse cara, velho. Vamos sacar esse cara aqui. Pra ele aprender, mano. A gente tem muita vida, ó. Macacos me mudam, mais macacos aí. Cara, vou meter um Jack, é pra esse cara pensar duas vezes antes de bater em mim, mano. Esse cara vai pensar duas vezes antes de bater em mim, agora. A floresta nos cerca. Siga de silêncio. Não se atreva a fugir. Cara, ele pode dar um... Já, você vai ver só. Que gerum, pô. Aqui é ao vivo, pô. Cássica, é um perigo, mano. Foco, 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 foco. Toma, vale, né, em treinamento. Ah, bendito, demorou. Vamos lá, confia. Vamos no confia, chá. Vamos no confia. Não, mas é porque ele poderia dar 3 de ataque com outra disciplina gêmea, tá ligado? Disciplina gêmea, não. Disciplina da determinação. Ele poderia dar outra dessa aqui e dar 3 de ataque pro Kenny e matar meu Jack, entendeu? Por isso que eu não bloqueei. Era muito arriscado, pô. Boa noite, boa noite. Ó, o Comba. A gente vai ver o Comba, será? O Comba? Eu acho que eu posso bater. Eu vou meter outro Jack, cara. Vou meter outro Jack e vou meter Macacos Memoram. Caraca, agora aqui foi foda essa aqui, hein? Pô, essa aqui foi brincadeira, mano. Tem que botar outro Jack. É que eu vou botar o Macaco e vou dar a durma com o Peixinhos. Na próxima eu bloco com tudo. Eu vou ter Macaco na próxima. Se pá, dá pra botar até o Barril aqui pra blocar. Pô, essa volta lá atrás, hein, bicho. Caraca, velho. Essa volta lá tá meio sanguada o jogo pra esse cara, velho. Pô, essa volta lá foi muito atrás. Eu poderia estar botando o segundo Jack aqui, hein? Tipo, o cara tem que ganhar de mim na próxima pra mancar e flipa, flipa, cara. Eu não sei se eu consigo tankar, velho. É você que pediu. Perdemos, né? Eu acho que não, acho que tu perdeu ainda não, eu acho. Não perdeu, né, Karr? Não, perdeu não, velho. Pode ser que ele bufe, né? Se quebrar, vai pagar. Você e eu, velho. Tá no mesmo, velho. Cara, é isso, né? Cara, se ele tiver buff, ganhou. Se tiver como buffar, buffou. Esses caras sempre tem, né, velho? O cara tá jogando com esses decks aqui, mano. Olha isso, velho. Foda, cara. Na volta a gente ganhava aqui, hein, Jack? Mas não dava, pô. Adiantava do que o segundo Jack, pô. A gente perdeu igual pra Ari, cara. Não importava, pô. Não tinha como blocar ilusivo. Não tinha como. Tinha com os dois, né? Outra nível, cara. Cara, contra nível. Será que dá bom deck com um monte de remoção e cura? Vamos pra um slow burn aqui? O Rex, com certeza, vai ter chance, né? De entrar aqui. Eu vou deixar o Jack. O Jack, com certeza, eu vou precisar. Vai ser meio que o slow burn que a gente vai tentar aqui. Vamos ver o que dá, né? Vamos ver. Pô, Fênix. A gente acabou de jogar com um deck muito bom de Darius, cara. Darius Tormento, cara. Darius Riven. Muito bom, muito bom mesmo. Procurando confusão. Recomendo demais. Tá pega, mano. O cara meteu essa, velho. Caraca, o cara tá... Tá brabo, chate. O maluco tá... Um file, mano. O cara não tá puro, não. Pô, não tá puro, não, velho. Vou meter um Jackzão aqui, cara. Não tem deuses aqui, só eu. Ota! Avalanche. O cara, o avalanche é ok. E... É ok porque... A gente consegue fazer isso aqui, né? Com o Jack. Paulinho, muito obrigado pelo seu fora. Você é muito bem-vindo, meu querido. Tamo junto. Deixe seus pertences na porta. Na próxima eu vou ter como dar no macaco, né? O Rizão aqui, o... O Dama com o Peixinho. Tem um macaquinho aqui. Nada escapa no teu lugar. Pô, é isso aqui pra ver se o cara não vai dar um lamento. Porque se ele dá um lamento a um banquete, o que der agora, né? E aí, Nautilus? Boa noite. Aqui a gente toma. E vou botar outro Jackzão. Porque na próxima eu vou botar o vendedor de barris e a gente vai ter dois alvos de graça. Exatamente, fazendo live. A avalanche, meu amigo. Aproveitar a minha mana. Então toma que eu vou fingir open. Eu vou fingir open agora, mano. E o cara vai ser obrigado... Mano, o cara vai ser obrigado a fazer alguma coisa, mano. O cara tá lascado, mano. Agora que ele perdeu o bloco, só. Ele perdeu o bloco, mano. O cara tá lascado, velho. Ganhamos o jogo, cara. Ganhamos o jogo, pô. Ele vai ser obrigado a dar um lamento agora, pô. Alguma coisa. E aí, na próxima... Olha lá. Lamento e banquete, cara. Mano, tá parecendo meu bloco. No parque, pô. Olha esse banquete, mano. Tá parecendo meu bloco no parque, cara. O que foi isso, mano? Encontramos um adversário à altura, cara. Mano. O cara é muito bom, mano. Perdeu um de cura, ele. Ele perdeu um de cura, velho. Sem devolução. O cara perdeu um de cura, velho. Tipo... Vou perder um de cura aqui, pá. Perdeu um de cura. Prometi um banho de sangue. O cara tá em choque, mano. Tipo, a pele dele da avalanche foi bem ruim, cara. Apesar que ele não jogava em volta, tentando negociar, né? Mas, ok. Cara, eu passo só, velho. Toma aí. Passou com o 8 humano, é ok. Segura o meu open agora, pô. Você que pediu. Você que pediu. Segura o meu open, cara. Tu acha que eu ia drenar podendo ter um open nesse, mano? Segura o meu open, pô. É isso, pô. Fala do deck aí, ó. Fala do oponente aí, que ajuda nós. Aí o cara tá inconformado, pô. Pô, me roubete agora, hein? MFTF contra MFTF. Vamos lá. Ah, vou ficar com um macaque. Macaque é importante. Usa o deck que o cara mandou o PPG. Eu já deixei copiado. Tô tentando jogar as partidas com esse deck aqui, aí eu vou com o deck do cara. Cara, literalmente é a mirro da mirro aqui, hein? Preparar, apontar, vou ficar na minha mão. Preparar, apontar, fogo. Chegou a carta. É ok, né? Errei. Vou ganhar tempo. Um, dois agora. Um. 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 e depois eu boto o macaquinho, ela chegou e a miro é miro de verdade preparei uma coisa especial o que esse cara vai ter? ele machucou, agora doeu o maluco tem dois disque shot só que agora ele não vai querer blocar com mf ele não blocar é bom porque eu tenho um negociar ele não sabe disso não, mas eu tenho um negociar aqui toma 4 e aí vai perder mf que graça, quando ele desenvolver vai tomar um negociar e vamos botar macaquinhos toma essa negociada aí tá, negociado não deixe hoje para amanhã pode bater queridão, eu bloco tudo, bloco tudo sebo nas canelas agora ele não vai ter bloco não, hein? o macaquinho vai dar 3 no open não desanima o macaquinho está dando 3 no open aqui eu tenho 2 de dano no nex é, isso aqui agora não... é agora para desenvolver ele tem blocos hum, agora aqui a gente bota 2 por 1, né? bom, bom acho que eu tenho que matar essa malucanica aqui, cara acho que a malucanica é perigosa deixar tipo, é pensar que o cara ia ficar com 6 de vida, né? ia ter 2 macaquinhos aqui, mais 3 aqui é porque a malucanica é tão perigosa, né? deixar ela no borde o cara tem muita coisa para usar com ela nossa, isso aqui é interessante, hein? isso aqui já me dá 2 de dano 2 macaquinhos isso aqui já são 2 macacos eu tenho aqui 1 de dano agora aqui eu bato o open perfeito essa chuva aqui ele é obrigado a blocar com a malucanica aí minha chuva mata ela aí eu tenho mais 2 aqui de dano e aí conheçam a perfeição, saco de carro e... mentira, cara aí não, mano, não é possível, cara não é possível, cara não é possível, cara não é possível, velho olha isso, pô brincadeira, né, bicho brincadeira, cara aí agora é só o que a gente precisa, né? um dano next deixa comigo ah, agora foi, né? agora foi tá lá, rapaziada, ganhamos aqui, ó easy game, easy game, mano fala do macaquinho aí, ó sub-kill, pô, pelo amor de Deus, pô é isso, Dalen, ganhamos finalmente, né? depois de tantos vacíos é isso tchau 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 tchau